Queridos amigos, amigas, povo da nossa Baixada, eu quero parabenizar a todos, saudar a todos por este evento e parabenizar o nosso povo, que no meio de tantos desafios, tantas dificuldades, sabe sempre com esperança recomeçar e renovar-se. Parabenizar este povo, porque é um povo que tem em si muitos valores, muitos talentos, que se expressam através de gestos simples ou de gestos grandiosos, mas todos com o alicerce à base de muita capacidade, de muito amor, de muita solidariedade e, por que não, de muita arte. Parabéns, povo da Baixada, parabéns, adultos, parabéns, jovens. É um convite especial a vocês jovens, vocês que são aqueles que vão continuar esta história. No ano que vem, 2010, a nossa diocese vai celebrar 50 anos de existência. Mas sabemos que já bem antes de 1960, esta terra, que também é terra conhecida por momentos dolorosos, mas esta terra, soube e sabe criar tantas iniciativas bonitas e valorizar o que tem de bom. Vocês jovens, continuem esta história, continuem fazendo uma história realmente, uma história feliz, uma história de valores positivos. Deus nos deu tantos talentos, tantos dotes, e nós, adultos, confiamos em vocês. Saudação a todos e, desde já aproveito, convidar para que todos participemos do Jubileu de Ouro da Nossa Diocese. Não é só a festa da Igreja Católica, quer ser a festa do povo da Baixada, a festa de todos no segmento da sua religião, a festa da história de um povo corajoso, de um povo de fé, de um povo de esperança, de um povo artístico, de arte. Tchau a todos. Fiquem com Deus.